Amor, que lindo dia esse Deus preparou para a gente, não é? Um dia tão esperado, tão sonhado que enfim chegou. Tudo começou mais ou menos cinco anos. Quando eu retornava da faculdade, o destino mudou meu trajeto e me fez passar em frente ao banco da rua. E lá estava você, trabalhando, guardado, em uma tarde ensolarada, com a cara ruim. E foi nesse exato momento em que os meus olhos encontraram com os seus. E aí Vai lá! Oi, oi, oi! Eu tô falando? E aí Tá só com a sua, tá aflouando, porra? O tão sonhado dia chegou Hoje vamos nos casar São tantas emoções Que não estão cabendo em meu coração Estou muito feliz Por você fazer parte da minha vida Agradeço a Deus todos os dias Por ter colocado você no meu caminho Pensão Complicidade Companhia Sabedoria Amor Agradeço a felicidade Amém! Afirmo não só que a amo hoje E que você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida Com quem quero construir uma família Afirmo também que estou disposto a me esforçar Porque o amor não é mágico Ele é a luta Luta diária de uma paixão E renúncia ao nosso ego Comprometo-me a ser fiel Companheira Menos brava E mais paciente Sei que problemas surgirão Mas eu prometo Com a ajuda de Deus Lembrar dos motivos pelos quais nós casamos Quero estar com você em bons e maus momentos Nas coisas mais simples e nos grandes eventos Quando estivermos saudáveis e felizes Mas também quando estivermos fragilizados, tristes Quando tivermos coisas ou quando elas faltarem Quando estivermos calmos e tranquilos Ou quando os problemas chegarem Quando estivermos sós ou rodeados de pessoas queridas E para isso Peço a ajuda de Deus Em nome de Jesus Para que essa aliança seja sagrada A lembrança desse dia Sempre sustente o nosso amor E também peço a sua ajuda Para que estejamos assim Afinando e desafinando Sempre mudando Mas nunca deixando de te amar Obrigado 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 Obrigado.